Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago e hoje nós vamos fazer uma bolinha de linguiça super rápida e super fácil. Nós vamos começar esquentando o óleo, que aí enquanto o óleo vai ficando quente, a gente vai fazendo a receita. Que aí fica pronto quase tudo junto. Enquanto o óleo fica quente, isso aqui também fica pronto. Bom, aqui eu tenho três bombos de linguiça. A gente tem que tirar a linguiça do saco. Tira muito simples, muito fácil assim. Eu já tirei as outras, deixei uma aqui só para vocês verem como que é. Ela estava um pouco congelada, então ela acabou grudando um pouco mais aqui assim por conta do congelamento. Mas é mais fácil quando ela não está congelada. Bom, feito isso, a gente vai tirar um pouco dessa gordura aqui. Tá bom? Isso aqui, quem não gosta de gordura já pode aproveitar e jogar fora esses excessos de gordura. Deixa eu tirar esse excesso aqui também. Olha o que eu falo de excesso, umas bolotas de gordura que quem gosta, beleza. Mas eu... Aí amassa, faz esse bolinho de carne. Então, aqui é três gomos de linguiça toscana para um ovo. Vê se o ovo está bom, já que eu não estou com... Aí, está bom, não está fedendo, então a gente vai e lança o ovo aqui dentro. Lançou o ovo aí dentro? Para três gomos de linguiça, um ovo e um quarto de cebola bem picadinha. Um quarto de cebola bem picadinha. Cheiro verde, salsinha e cebolinha a gosto. Eu gosto dessa parte verde aqui, eu acho muito bom. E um pouquinho de páprica defumada do melhor tempero do mundo, churras 77. O melhor do seu churrasco e também da sua cozinha. Vou botar um pouquinho aqui para dar uma temperadinha, só um pouquinho assim. Beleza? E uma xícara de farinha de rosca. Eu vou colocando aqui aos poucos. E aí você vai amassar tudo, deixa isso tudo bem homogêneo. Fazendo como se fosse uma massa. Ele vai virar uma massa, para então você poder fazer as bolinhas. Isso aqui é muito bom para quando você recebe uma visita, você tem uma linguiça. Bom porque é prático, é rápido e é muito fácil. Você está vendo aqui que está uma massa bem homogênea. Vou botar um pouco mais aqui de farinha de rosca, para realmente ficar bem apetitoso. Bom, feito isso, separa um pouco da massa, porque eu não gosto da gordura. Por isso que eu tiro, para não ficar esse fiapo depois desagradável, sabe? E aí você vai pegar uma bola assim de linguiça. Lá é ele. Você faz o tamanho que você quiser, tá? O tamanho é opcional. Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de queijo ralado. Já ralado, por quê? Para na hora de fritar, ele derreter mais fácil, para não queimar a sua bolinha e o queijo não ficar duro lá dentro. E aí você vai com paciência, amor e carinho. Ou você vai na força do ódio mesmo, você que resolve aí. E aí assim você faz com toda a massa. Agora é empanar todas as bolinhas ou bolona, mas enfim, pega a sua bola de linguiça, passa no ovo, deixa ela bem molhadinha, passa na farinha panko. Duas vezes, mais uma vez no ovo. Mais uma vez, tira o excesso. Mais uma vez na farinha. E aí você faz isso com todos. E agora com o óleo bem quente, toma cuidado. Maravilha! Minha bolinha ficou uma bolona de linguiça. Dourou, você tira. Aqui. Vou dar uma enfeitada aqui, jogar um cheiro verde para dar aquela carinha bonita para o prato. Olha o barulho. Vamos lá. Vamos experimentar. Muito bom, galera. Pode fazer aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.